e fala galera bacana no vídeo de hoje eu estarei explicando a vocês como criar o mockup aqui dentro do CorelDRAW sei que muitas pessoas têm como uso exclusivo aí o CorelDRAW não utiliza outro programa porque o computador não suporta ou por outros motivos mas eu estarei fazendo o possível para que você consiga aí pelo menos montar uma apresentação decente para o seu cliente antes de mais nada eu peço a você que deixe seu like o seu comentário e se você não foi inscrito no canal nos dê aí esta oportunidade de ter você fazendo parte aqui com a gente dos próximos vídeos tá bom são mais de dois mil dois mil vídeos gratuitos aqui no canal para que você possa aprender um pouco mais sobre designer grava então vamos começar aqui você vai utilizar aí uma caneca né caneta seja de um banco de imagens ou pode ser até mesmo a caneca e tirar foto do seu cliente ou um modelo que você tiver aí você pode estar utilizando neste caso vou deixar esse conteúdo aqui disponível para vocês para que vocês possam estar treinando eu tenho aqui essa caneca e eu sugiro que você faça um contorno eu vou separei aqui o contorno mas que você faça um contorno para ficar bem feito assim ó ó então faça um contorno bem feito da parte que você quer aplicar e aí eu vou mostrar para você agora o que que você deve fazer isso se você quer aplicar uma imagem como essa daqui só como ilustração você pode clicar arrastar soltar aqui em cima como ela vai ficar muito clara não vai parecer realmente que está ali você pode vir aqui em transparência e aplicar uma transparência uniforme então aplica uma transparência uniforme pode ser mais ou menos aqui 17 ou até um pouco menos aqui quem sabe 16 ou 14 fica bem legal isso vai depender claro da imagem já dá um aspecto diferente mas se você tiver intenção de aproveitar a borda exemplo digamos que eu tivesse aqui essa imagem e ela estivesse aqui e aqui que eu faria eu ia aproveitar aqui o meu contorno eu vou pegar aqui esse contorno e vou trazer uma cópia para cá e aí eu vou fazer o seguinte vou selecionar as duas imagens clico com o botão direito e venho em power clip dentro e aplica um power clip e aí tiro o contorno e vai ficar assim claro você pode trabalhar aqui algo para deixar né a parte de transição de luz um pouco mais clara e aqui o a parte escura um pouco mais claro eu posso aproveitar novamente o meu contorno né então vou aproveitar aqui esse contorno vou jogar para cá e aí eu vou aplicar uma cor mais escura vou pegar aqui ó uma cor bem mais escura pode ser até quase que um preto aqui mesmo jogo assim e aí eu vou jogar uma transparência daqui para cá e aí o que que eu faço nessa parte posso vir em transparência e aqui na barra de propriedades eu tenho os modos de mesclagem eu posso utilizar aqui o multiplicar e aí olha como vai ficar eu vou puxando para cá agora e aí vai ficar assim posso fazer o mesmo de cá agora só que com uma cor clara né então pego aqui então encontrou ser um controle ver jogo novamente para cá e aí eu utilizo uma cor mais mais clara pode ser um branco vou jogar uma transparência assim e aí eu vou aplicar o modo de mesclagem você tem diversos aqui ó você pode colocar dividir né que deixa um pouquinho mais claro você pode colocar tela que também deixa um pouquinho mais claro e você tem outros aqui que você pode estar utilizando iluminação né ó também fica bem interessante iluminação acho que ficou ainda mais interessante então você já tem ali um modelo bem interessante de sombra e luz vamos agora partir para outro ponto digamos que eu queira preencher toda essa caneca com essa imagem tão logo eu vou dar um ctrl c e um ctrl v e vou jogar aqui para o lado e aí sim eu venho aqui agora vou arrastar aqui a minha imagem ó e vou jogar aqui dentro com o power clip clicando com o botão direito vindo em power clip dentro e aí escolhendo aqui o recipiente ou posso fazer assim ó seleciona o recipiente clico com o botão direito e coloca aqui ó tipo de quadro criar recipiente vazio e aí eu posso agora está inserindo essa imagem dentro do recipiente aparentemente nada aconteceu então o que que nós vamos fazer fazer nós podemos aqui rasterizar esta camada só que há um detalhe aqui se você vai rasterizar a sua camada então seria melhor ao invés de você fazer um power clip você fazer uma interseção você coloca aqui dentro e aí você faz uma interseção vem aqui e faz então uma interseção fez a interseção deleta o que sobrou e aí você tem esta camada você pode vir agora em transparência em modo de mesclagem e você vai aplicar é o modo sobrepor e aí vai ficar assim tá veja só que ficou muito laranjado eu vou explicar agora o porquê eu já fiz justamente para que você entendesse o sobrepor ele ia absorver sombra e luz só que neste caso para absorver sombra e luz sua canética a parte de fundo onde está o modo de mesclagem teria que estar preto e branco tão logo eu teria que vim aqui em efeito vim aqui em ajustar e de saturar aí ele vai fazer essa mesclagem para você só que no caso a alça não ficou legal então o que que eu faço eu vou pegar aqui ó e vou jogar isso aqui para o lado então eu venho volto aqui esse meu contorno faço uma interseção da caneca então ele faz interseção somente dessa parte aqui ó e aí eu venho em efeito venho aqui em ajustar e venho em desaturar e aí ele vai fazer isso aqui para mim agora eu vou pegar e voltar com essa imagem para cá e aí vai ficar uma mesclagem bem interessante para eu continuar fazendo a aplicação eu vou pressionar a tecla alto selecionar a imagem do fundo dá um ctrl c e um ctrl v e ela vai vir para frente como uma cópia aí eu volto aqui em efeito ou melhor volto aqui em transparência venho em modo de mesclagem e continuo aplicando um sobrepor valor se eu posso testar aqui ó o multiplicar também não deu certo posso tentar subtrair também não deu tão certo assim a menos que eu queira aplicar né uma transparência assim para deixar essa parte mais escura e daí eu posso copiar de novo até um ctrl v novamente e aí eu vou aplicando agora diferentes tipos de modo de mesclagem e aí ele vai preservando ali para mim essa parte de sombra se eu achei que tá muito escuro pressiono alt seleciona a segunda camada e aí eu vou trabalhando aqui a iluminação e olha só que coisa interessante que fica aqui a nossa caneca se eu quiser pegar e criar um fundo aqui ó só para você ver antes vamos criar esse fundo vou clicar duas vezes na ferramenta eu vou colocar aqui um vermelho e aí eu vou fazer uma transição aqui ó fazer uma transição aqui de um vermelho mais escuro e vai ficar assim como a nossa sombra tá bem fraquinha eu vou criar uma sombra também fazendo uma elipse vou colocar essa elipse de preto e em seguida eu venho em bitmaps converto em bitmaps ouvi eu venho aqui em efeito desfocar e desfocagem gaussiana eu vou aplicar aqui um desfoque semelhante a esse vou achatar esse desfoque e vou posicionar ele aqui aí agora eu venho ajustando vou mandar ele para baixo com o control page down até ele chegar ao fundo chegou ao fundo eu vou deixar ele fazer basicamente aqui e também posso aplicar um modo de mesclagem a ele posso vir aqui em transparência modo de mesclagem e multiplicar e ele vai ficar mais escuro tá vendo então fica bem interessante posso voltar em efeito e posso desfocar um pouco mais se eu quiser fazer um novo desfoque eu preciso converter em bitmaps então converto em bitmaps o volto em efeito venho aqui em desfocar e desfocagem gaussiana e aí sim aplico um desfoque maior aplica um desfoque maior vamos ajustando aqui um pouco menor e você acha que pode ficar assim e aí volto para aplicar novamente multiplicar e olha só que interessante que ficou aqui o resultado na parte de baixo eu posso aplicar um modo de cor também para deixar mais escuro então dou um control c um control v coloco aqui uma cor mais escura jogo aqui uma transparência mais ou menos assim e aí eu venho e aplico aqui um modo de mesclagem pode ser aqui o multiplicar né então vai ficar assim e aí eu só vou regulando aqui esse modo de mesclagem ó lembrando que eu tenho a transição aqui também e eu posso fazer isso então veja que já fica bem interessante e aí eu já posso estar enviando para o meu cliente se a alça que não for laranjada e for uma outra cor você pode vir em efeito você vem aqui em ajustar e mate saturação daí você vai fazer o que você pode escolher aqui amarelo né você pode deixar no principal e a casa você queira mudar uma cor específica se eu marcar que amarelo ele vai focar mais nos tons de amarelo aqui no caso tem também na alça e aí ele vai tentar deixar deixar mais avermelhado ali eu posso trabalhar também na saturação deixando isso um pouco é mais forte então olha só aí nesse caso vai ficar assim mas eu consigo trabalhar sempre que eu precisar eu posso vir aqui em ajustar posso vir e mate saturação e aí eu posso trabalhar aqui a saturação posso trabalhar aqui é no caso da saturação da iluminação deixando o mais claro ou mais escuro aí fica a esse critério de cada um de vocês está trabalhando aqui com essa iluminação tá legal ou você pode desaturar deixando preto e branco também mas fica aí essa dica eu não sei o que você achou desse processo pode ser que ajude você de alguma forma eu sei que é um processo muito complexo né para um resultado tão simples mas cara é assim se você só tem essa opção você tem que trabalhar com o que que você tem não você não tem como é fazer assinatura de outro programa ou seu computador não aceita um outro programa sem problema cara trabalha com o que você tem e tente encontrar o melhor resultado dentro daquilo ali que você tem na mão tá bom espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu like seu deixe seu comentário um forte abraço e até a próxima